Olá, Fã de Esportes! Vamos mais uma vez, décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vila Belmira recebendo um público apenas modesto para Santos e Chapecoense. A equipe do Santos terceira colocada do Campeonato Brasileiro. 24 pontos ganhos, pegando a Chapecoense que perigosamente se aproxima da zona do rebaixamento. Tem 18 pontos ganhos em décimo quinto a Chape. A bola vai rolar. Chapecoense e Santos. Vamos acompanhar a partir de agora aqui na ESPN Brasil. Está aí o Lucas Lima, o grande nome deste time do Santos. O time do Santos com seu meu campo praticamente reserva, exceção aí do Lucas Lima. Tem o argentino Vecchio, Yuri, Thiago Ribeiro, Copete, Lucas Lima e o Kaique lá na frente. A bola está nos pés do atacante e começa agora o primeiro tempo. Santos e Chapecoense. Décima quinta rodada do Brasileirão. Segunda de bola do David Braz. Perdeu a bola o Vecchio. Vai sobrando na frente, bom passe do Arthur. Clareou a jogada para o Lucas. Defendeu o Vanderlei. Chegada perigosa da Chape. Lucas Mineiro quase abre o placar depois do bom passe do Arthur. Veja de novo. Vanderlei que defesasse. Levantamento de bola, Seixas. Cruzamento. Afastou a zaga, sobrou. Vanderlei mais uma vez opera o segundo milagre. Chute do Diego Renan. Que defesaça do Vanderlei de novo. Chute do Diego Renan lá na frente do jeito que deu. Dominou o Arthur, bola no chão, grande passe. Seiras descolou o toque para o Lucas Marques. Voltou no Arthur e insiste no lance. Lucas Marques está impedido. Tentou por duas vezes Luiz Antônio. Talvez seria a melhor opção aqui do lado esquerdo. Impedimento marcado pelo assistente número 2, o Christian Passos Sorense. É, mas olha, talvez um pouquinho impedido, mas... Fiquei na dúvida ali porque o Matheus Ribeiro talvez desse condição. Dolly fazendo passe no Luiz Antônio. Cuchilou, perdeu o Lucas Lima. Que tapa maravilhoso. Bola para o Copete. Chutou. Boa, bola subiu. Era o Kaique. Bola pela linha de fundo. Que passe do Lucas Lima, né? A inteligência da cara que pensa antes. Que vê a jogada antes dela acontecer. O que aconteceu agora com o Lucas Lima num tapa maravilhoso para o Kaique. Apoio de... Ficou pelo meio do caminho, o Serras fez o passe errado. Ficou pedido a falta, o Juiz não deu. Outro lançamento para a corrida do Copete. Se manda aqui pelo lado direito, o cruzamento. Falhou o Douglas Grolli. Saiu do gol, Jandrei, para defender. Douglas Grolli, que falha incrível. E aí o Jandrei depois dividiu a bola com o Thiago Ribeiro. Ficou pedindo falta ali a equipe do Achapecoense. A posição pareceu de impedimento, hein? Correira do Copete. Kaique pedia a bola. Nossa senhora, que falha do gole. E já é por outro ângulo mais uma vez. Olha como ele fura. O Thiago Ribeiro não acreditou na falha do Grolli, né? Lucas Lima, outro lançamento maravilhoso. O Thiago Ribeiro dominou. Chega a podir na cobertura. E o Renan fez o arremesso. Domina o Serras. Bola carimba na marcação ali do Matheus. Elmo Alves, Rezende Cunha, pita, fim do primeiro tempo. 0 a 0, Santos e Chapecoense na Vila. Aí Luiz Antônio e Kaique, né? Jogadores, companheiros de Flamengo. Torceira da Chape fazendo a selfie na Vila. Fala famosa. Começa o segundo tempo. Santos e Chapecoense, 0 a 0. Vem a Chape mais uma vez. Luiz Antônio clareando jogada na esquerda. Diego Renan costurou. Boa jogada. Cruzamento. Bateu de primeira, Serras, na trave. E a bola volta para o venezuelano. Acabou perdendo ali na sequência do lance. Insiste na jogada. Serras. Ele contra o Giammota por ali. E descola o arremesso lateral. Que chutaço do Serras, meu amigo. Olha onde essa bola bateu. Vanderlei não ia nessa, não. De primeira, na trave. Seria um golaço. Giammota passou bem pelo Apodi. Ainda ele. Trouxe a jogada para a meia. Boa passe. Kaique. Lucas Lima. Descolou o toque no Copete. Trouxe para dentro. Passou bem. Matheus e a defesa do Jandrei. Veio um toque inteligente do Copete. E de novo o Santos. Lucas Lima com Vecchio. Trabalha a bola o argentino. Tentou cruzamento para o Copete. Vai sobrando no Thiago. Jandrei no cantinho. Pega. Ficou reclamando de falta ali o Copete. A cuita. Olha a cuita. Serras na cobrança. Lá vem ela. Broly de cabeça. Chute de primeira. Corta a zaga do Santos. Bola batida ali para frente. E perdeu a bola. Lucas Lima roubou ele. O goleiro fez a fita. Defesaça de Jandrei. Defesaça do Jandrei. Ih, o Moisés, hein? Ih, meu garoto. Garoteou. Lucas Lima ainda fez a fita no Serras. E o Jandrei que defesaça. Escanteio para o Santos. Lá vem ela. Para dentro da área. Jandrei. Tira de novo. E a falta em cima do goleiro da Chape. Olha só. Impressionante. Deixa o Kaique na bola. Copete costurando no Lucas Lima. Que passe para o Vecchio. Fintou o Jandrei. Sem ângulo. O golaço. Gool. Do Santos. Do Santos. Imperceptível pela zaga da Chape, posição legal entre os zagueiros. Pegou essa bola, passou pelo Jandrei e sem ângulo nenhum. Conseguiu achar um canto nessa bola e colocou na rede. Belíssimo gol do Santos. Um para o Peixe, zero para a Chape. Vecchio. Olha a confusão na área. Vanderlei, Vanderlei, ficou vendido no lance. Reclama ali da dividida com o Tullo de Mello. Vamos ver de novo. Olha, olha, olha. Mas não houve nada não, hein? Santos vai conseguindo uma vitória fundamental. Vai alcançando 27 pontos. E como quem não quer nada, se mete ali entre os primeiros, né? Mas o jogo não acabou não. Tullo de Mello, pancadaça a Vanderlei. Chutaço de pé na esquerda do Tullo. E o Vanderlei ligado no lance de pesaça. Mais uma. Vai terminar o jogo na Vila. Fim de papo. A Pitaelmo Rezende. Vitória do Santos. Vitória fundamental. Santos. Tau. Santos. Tau. Tau. Tau.